A gente tem inúmeras razões para criar uma holding, mas as razões mais frequentes é a segmentação do patrimônio pessoal, aquele constituído ao longo dos anos, do risco da nossa atividade empresarial, do risco do negócio. É importante essa organização de modo a facilitar a administração do nosso patrimônio, dos nossos negócios, demarcando com clareza o que é ativo familiar e o que é ativo da empresa. A partir do momento que a gente tem isso bem segmentado, nós temos um dos motivos fundamentais para constituir uma holding, que é a organização patrimonial. Além disso, as holdings também são muitas vezes constituídas para participar do capital de outras pessoas jurídicas. Muitas vezes a holding é criada por conta das vantagens tributárias por si só de uma administradora de bens, porque nem toda holding é uma administradora de bens. Existe uma diferenciação muito importante na empresa que apenas administra patrimônio para a empresa constituída com o fim de ser holding e de controlar este patrimônio e transformá-lo em uma perenidade. A holding também é bastante comum ser criada para conciliar os conflitos de interesses dos diversos indivíduos que compõem uma empresa familiar. Uma razão reflexa que é a proteção patrimonial. Veremos ao longo do curso que nós não somos muito adeptos ao termo blindagem patrimonial, até porque no direito brasileiro nós entendemos que isso é inexistente, é impossível pelas diversas esferas de responsabilidade que temos. Porém, ela serve como uma proteção, uma escala a mais nas esferas de responsabilidades antes de adentrar imediatamente no patrimônio da pessoa física. Isso é importante porque a holding permite, então, uma perpetuidade negocial e do próprio patrimônio sem ser alcançado pelos riscos de negócio. E, por fim, uma das razões bastante comuns e sendo muito incentivadas no direito brasileiro é a implantação de ferramentas de governança corporativa, que não se aplicam tão somente para grandes empresas, SAs abertas, empresas de grande porte. Hoje nós vamos entender por que as ferramentas de governança corporativa também são importantes para empresas constituídas no âmbito familiar. As holdings familiares com essas ferramentas têm maiores chances de perpetuidade dos seus negócios passando de geração a geração.